Pois é, pessoal. Eu acho que o pessoal da esquerda começou a perceber o erro deles. FHC diz que é preciso reabrir a economia. Quem sugeriu essa notícia foi o servidor público libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aí no canal e vamos em frente. Bom, vocês sabem, teve um grande palanque virtual no 1º de maio que uniu centrais sindicais, políticos, Lula, PSDB, PT. Foi a primeira vez que os dois estavam juntos, no mesmo lugar e coisa e tal. Sintomático. O Olavo de Carvalho estava certo. Teatro das tesouras confirmado. Mas, enfim, chamou atenção nesse discurso de 1º de maio duas coisas. Primeiro, que não houve críticas diretas ao governo Bolsonaro. E o Fernando Henrique Cardoso, particularmente, foi além e falou que é fundamental hoje nós pensarmos nos trabalhadores porque há muito desemprego. Eu diria que a questão fundamental no Brasil hoje é reabrir a economia de modo que ela possa permitir que tenhamos trabalho ou renda para as nossas famílias. Repara que isso é uma mudança de posicionamento dele. Ele era, até pouco tempo atrás, favorável ao lockdown. No final, estava falando que tinha que fechar tudo mesmo. E o que eu acho que está havendo? Eu acho que está havendo que o pessoal da esquerda começou a perceber o problema dessa história do lockdown. Que é o problema que eu já falei lá atrás. É uma coisa que conta ponto com quem está com medo. Mas as pessoas não vão ficar com medo para sempre. Elas ficam com medo por um tempo, mas você não consegue manter esse medo por um período grande. No final das contas, as pessoas já estão percebendo o erro desse tipo de política. Vocês sabem, eu não posso falar muito sobre o que eu acho dessas medidas contra a pandemia aqui no YouTube porque o YouTube não gosta da minha opinião nesse assunto. Então, eu fiz um vídeo hoje lá no Rumble falando sobre a fome em Araraquara em que eu falo um pouco mais sobre esse ponto lá. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo. Está o link na descrição deste vídeo aqui. Mas o ponto central que eu estou dizendo aqui é que o pessoal começou a perceber o erro dessa política deles, dessa ideia deles de que a população está favorável ao lockdown. Eles estão começando a perceber o tamanho da bolha que eles se meteram. Eles sabem que isso não é um caminho. E o Fernando Henrique está fazendo uma coisa muito inteligente aqui. Ele está se opondo a Lula. Porque se você reparar, os discursos que estão emergindo agora é tudo pela volta de Lula. Só que o que acontece? Volta de Lula tem um problema da corrupção. Fernando Henrique Cardoso é um outro cara que poderia ser colocado como uma terceira via, vamos dizer assim, que seria muito mais palatável para a centro-esquerda do que o Lula. Teria chance? Não sei. Mas eu tenho certeza que o Fernando Henrique Cardoso conseguiria aglutinar muito mais gente do que o Lula nessa história. Porque, como eu falei para vocês, o Lula, a corrupção, é uma coisa que o brasileiro tem um grande repúdio a isso. Eu, como libertário, não vejo grandes problemas. Como eu já falei, uma vez que o dinheiro já foi roubado de mim via impostos, eu não estou nem aí para o que fazem com esse dinheiro. Mas a população brasileira, em geral, tem uma raiva muito grande de político que rouba. E nesse aspecto você tem. Até aqui não tem nada contra Bolsonaro de significativo. Eles vão tentar achar alguma coisa, é lógico. Mas não tem nada de significativo contra Bolsonaro. Tem contra Lula. Esse tipo de coisa. Quando chegar na campanha, quando chegar perto da votação, quando chegar no programa eleitoral gratuito, o pessoal vomitando essas denúncias contra o Lula, mostrando a prisão dele, meu amigo, o Lula não tem chance. Eu já falei com vocês. Ele parece muito popular agora, mas ele não tem chance. Por outro lado, Fernando Henrique Cardoso é outra história totalmente diferente. Talvez seja muito mais preocupante do que Lula para Bolsonaro. Até porque, se ele adotar realmente a linha de ser favorável, a abertura de ser contra lockdown, ele vai estar, ao mesmo tempo, dando uma paulada no Dória, e o Dória, vocês sabem, não gosta do Fernando Henrique, não são da mesma... Os dois são do PSDB, mas não são da mesma turminha. Vai estar dando ao mesmo tempo, uma paulada no Dória, e vai estar se qualificando como um candidato para a eleição de 2022. É, não tirem essa hipótese, não. Ah, o Fernando Henrique está velho. Tá, mas e o Lula? O Lula está mais velho ainda, está mais caquético ainda. Nesse desespero que estão as esquerdas para tirar Bolsonaro a qualquer custo, meu amigo, não duvido nada de nego tirar o nome do Fernando Henrique Cardoso. Até porque, se estão cogitando o nome do Lula, por que não do Fernando Henrique, né? E, como eu falei, eu tenho mais medo do Fernando Henrique do que do Lula, porque o Fernando Henrique, a gente já sabe, é a porta para o PT. O Fernando Henrique e o PSDB voltando é questão de tempo para o PT voltar também. E, no entanto, ele certamente teria um apoio muito maior e seria muito mais difícil combater ele num segundo turno. Ele, chegando num segundo turno com o Bolsonaro, a coisa para o Bolsonaro vai ficar muito difícil, porque ele pega esse pessoal, ele pega não só essa direita meio... ele pega não só a centro-esquerda do PSDB, a esquerda toda, como vai pegar uma parte da direita ali que ainda gosta do FHC e não sei o que lá, ainda nutre alguma esperança por ele, justamente porque ele está adotando essa visão de ser contra o lockdown. Isso é excelente, cara. Isso, para ele, é muito bom. Isso vai dar muitos votos para ele, vai permitir que a candidatura dele decole. É o que eu falei. Esse é o problema da esquerda. Eles estão contando com o apoio das medidas de lockdown. Eles acham que o povo quer lockdown. Não, mas quem quer lockdown é o pessoal com medo. As pessoas com medo buscam o lockdown. Isso é verdade. O problema é o que eu falei. Medo passa. As pessoas vão passar esse medo. E neste momento, meu amigo, está levando mais tempo do que eu esperava. A verdade é essa. Eu tenho que confessar isso. Mas eu tenho fé na humanidade. Esse pessoal, quando passar o medo, eles vão enxergar o absurdo que é o lockdown. E, na verdade, eu imagino que para ele ter tomado essa decisão, ele já tem informações mais por dentro. Ele já deve estar sabendo que realmente ocorreu uma coisa meio absurda, que a população não está gostando dessa ideia de lockdown, que essa visão de que, ah, não, o povo quer lockdown. Está errado. Não quer. O pessoal que está com medo é uma minoria. Eu acho que nada melhor do que isso, para a gente ver, do que no 1º de maio. Aquelas manifestações enormes que tiveram demonstraram de forma clara que a população, a preocupação da população é a economia. Não é lockdown, doença e coisa e tal. A doença é séria, lógico, tem que ser cuidada. O pessoal está vacinando aí, está fazendo as coisas, ótimo, está indo. Não é nada do outro mundo. A maior parte das pessoas que pegam essa doença não tem nada. Os que têm, a chance de você vir a falecer é muito pequena. Então, no final das contas, meu amigo, não dá para você abandonar a sua vida com medo de uma doença. Não dá para fazer isso. Nenhuma doença. É triste a doença, tem que ser cuidada, lógico. Mas esse negócio de lockdown, eu não posso ficar falando disso aqui, meu amigo. Eu me empolgo. Viu meu vídeo lá no Grumble. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. ro programa.